A mesinha de cabeceira... Hoje não dormi nada. Ainda acordei meia-noite encostadinho ao Tino. Eu estava assim de barriga para baixo e senti aqui as perninhas e os bracinhos e eu... Aí está o Tino, cara. Será que ele ia começar a passar a mão nas costas? Você sentiu a minha falta? Isso eu não sei. Mas Junior... É, segunda-feira. Chegou para domingo, agora estou rezando para que fique bem. Chega para aqui, veja, mete aqui a perna cruzada. Eu acho que este é ficar fixe. A gente vê. Não, a gente todos... Ah, é uma oreja. Ah, é parecido com eu. Não, tu tem manga. Ah, tu tem manga, não é? Paitê. Fala para o preço de mim, Kelly. É aquilo dourado ou o meu preto de paitê, em termos de paitê. Paitê é eu e paitê. Se eu for de preto, tu não vais de preto também. É que você tem opção. Opção, ela não tem. Levas aquele que parece o cavalo ali. Ou levas o dourado. Não, aquele dourado... Leva o dourado. Do cavalo. Olha, também vai ter um vestido. Ela chegou. Não, mas no confissionário, senão ia ter na anticâmera. Por quê? Ah, não é no confissionário. É, tem um patrocínio que não chegou ainda os do patrocínio. Corre rápido. Vai, traz rápido. Para a gente ver. Eu, se calhar, vou pôr cor de pele. Podange. Podange. Cor de pele. Eu vou pôr podange, porque... É assim. É melhor. Olha, mas o time não deixava de dormir. Falava, falava era. Não, não. Ficamos de vez a falar, porque... Tínhamos que nos entender, não é? Se vocês quiserem, também sentirem de falta. É também para vocês. Ai, mas tio, eu já fui para mim outro dia. Vou levar a coisa. O que é que esse teatro está todo azul? É aquele da tinta? É das tintas. É só te explique-te. Não, já me lembro. É só te explique-te. Vamos lá se ver. Como é que este teatro já aconteceu? E o chão? Eu pensei que as tintas saíam. O chão ficou todo pintado. Se fosse para os vidros... Gosto da renda. Eu também gosto. Mas isso é que é Patrocínio? É Patrocínio? É Patrocínio? É Patrocínio. Quem é que manda isso? Eu também? Não. Eu não... Qual é a tua agência? É Guilherme. Ah, estás com a Beatriz? Uhum. Sabe que eu conheço a Beatriz e o Luís desde... São meus vizinhos, de nascença. É sério? Fiquei mesmo orgulhoso quando vi aquela luz. Olha aquela e tudo acontento. Deixa eu ver. Partida com a gente. Bom, este daqui é para usar domingo. Uh! Opa! Uau! Muito bonito. Tensinhas pintadas, é? E esses daqui eu ganhei do Patrocínio. Não preciso dizer... Era sem tempo. Ganhei. É Carmen Stefan. Chinelo! Meu Deus! É de quem? Carmen Stefan também? Não. Mas é... Essa é do amigo meu? Essa é da Carmen Stefan. Mas eu acho que é pequena. Deixa eu ver. Ah, dois chinelos, gente. Olha que... Dois Biquinis Olha esse Está de um lado e do outro Pois é, repressiva Mas está aqui, olha, Brasil 39 Calças do 41, 42 Vira, tira de frente Pela medida que o aperto Que a gente deu cá É da minha patrocínio Que máximo É da marca do meu patrocínio Que gilho É da marca do meu patrocínio As roupas de lado Olha que fixe, essas são muitas gilhas Brutal Obrigada, Lina Valeu, beijinho Altamente Altamente Blusinha Essa é giro Que massa Ai, esse verde é maravilhoso Ponto chinelo Precisava Ai, olha os calções Os calções são altamente Os calções são para pôr com essa t-shirt verde Ai, não, isso é top Isto é para usar com isto Que é? Os pretos Tu recebeste outra da daianas? É Duas Duas Ah, pensei que era mais Ah, que bonitinho Que máximo Parece latex São brutais São brutais E esse lenço é o que? É lenço? É do fato É do vestido É do vestido A medida desta vez foi Exata Quais que estou a pedir? Que é o que? Você tem aquele meu verniz Tão de pele? Eu tenho Acho que uma Pedro Está ao condicionário 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 Só recebo roupa Por causa da minha namorada Acho-se normal Ou brinca-me a pedir roupa Realmente o seu piano Está muito Alternativo Muito típico Uh, tem uma sandália Porque estava Não tinha sandália Deixa eu ver A sandália é muito gira Olha esse sapato Para aí, Mafalda O que é que tens? Ela tem o preto dela Olha ela para os sapatos Na cama, viste? Pois é, eu já lhe disse Mas ela continua Ih, esses são muitas vezes Mas está limpo o sapato Não é por isso É porque, ó Kelly Ela diz que a pessoa Estica o pernil A superstição O que é? Não se deve pôr os sapatos Em cima da cama É sério? Sim Estou para cá Eu ponho sempre Ih, isso aqui não cabe No meu pé Olha, está-me a faltar Uns verniz Tem que caber, Kelly Aquele tom de pele Mesmo que doa Maravilhoso Daqui a mais Ah, já sei, já sei Não é tom de pele É Não é tom de pele É o que é, Sara? Podanjo Está aqui O meu verniz podanjo Vieram os tropa? Vieram, olha Olha os azuis iguais Que giro Deixa eu ver Olha os azuis Ah, isso daí é iguais aos meus Eu tinha visto os óculos azuis, Pedro Olha, eu sou a única que não tem os óculos feia Ah, mas tu... Ah, mas tu... São muitos íris, aqueles óculos azuis E havia uns que eu tinha visto e tinham desaparecido Quais é que és? Usa, usa, não precisa Esses são a minha marca Aqueles são a marca de multi-óticos São uns infin... Hã? O que quer dizer? Infiniti 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 São super leves São muitos íris Não, incrédulos Incredible Fica pequeno Deixa eu ver estes aí, Pedro Mas estes ficam bem Ah, é os que ela roeu? É Qual é o que eu vos falei? Estes óculos são fabulosos Isto só tem um problema As pessoas esquecem, sou como eu Estes são fantásticos São tão leves As pessoas esquecem deles Estes também são muitos íris Estes são... Ih, é louco Deixa eu ver Ih, é muito louco A vossa cara É muito louco, Malfe Este meu cacau Eu estou com o nariz inchado aqui Estou, estou Bem mais biquínis Obrigada, Malfe Eu estou com o nariz inchado Deixa eu ver Vê-te roupinhas de praia, Malfe Sim Estou com o nariz inchado aqui, estou Ui, que aperto Não Eu ponho os óculos e dá-me aqui Estes não estavam nos irrigados e minicas Obrigada a dar esse pato Estes são muito giros As roupas eram direto Estes são iguais àqueles que eu tinha perdido Só que os óculos Estes não são da minha marca Estes são PRG Estes são PRG Aqui dentro de casa nada de pé Desculpa Não, não Os meus não sei onde estão Mesmo Obrigado, Carla Palaio Grande beijinho aí à turma da multiótica Não, mas não eram assim Só porque Exato Mais grossos PRG Turma, não se esqueçam PRG O Pedro deu-me uns verdes flores centros Da última vez que chegou aos óculos Eu não tinha visto esta coleção Estes são muito loucos Estes só tinha escolhido Estes são PRG também Estes dois são PRG Estes são Estes aí são lindos Mas estes são muito bonitos Estes aí Eu gosto muito destes Olha Apesar de que eu gostava mais dos meus pretos Até a Maria Francisca aos rouer Camuflados Olha Não, os camuflados ela comeu Estes são com as lentes iguais àquelas Azuis Os camuflados, estás a ver? Ou a outra vez O Pedro ofereceu-me uns flores centros Estes camuflados Era um fixe Da Incredible Ela comeu mais lentes Comeu aqui de lado Mas estes são os óculos Os óculos da multiótica Da marca branca Consegues rejar outros? Sim, quando chegar lá Ah, bem vestido azul Boa Agora estes PRG Que são os meus Ai, Kelly Eu adoro os teus calções Tu não estás a perceber E essa roupa de ginástica É top Olha que top isso daqui É brutal E a ganda óculos, Carla Puh A ganda óculos Kelly, o sapato serve? Já serve? Estes são muito confortáveis